Vamos ouvir a música. A Laiane, Márcia Laiane, vai cantar agora. Ouça bem essa música. É um convite para você e eu nos entregarmos ao Senhor e confiarmos plenamente nele. Em seguida, a gente conclui o programa. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo o que Ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim Teu amor. Eu quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor, preciso a Ti me entregar. Eu preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a Te oferecer, somente um coração impuro e pecador. demorar se animar, stone-me a ser espiritual. Mas aqui eu estou. Me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo o que Ele tem Renova, Senhor, meu viver E derrama em mim o Teu amor Eu quero pra sempre servir-te por onde for Quero pra sempre servir-te por onde for Quero pra sempre servir-te por onde for Quero pra sempre servir-te por onde for